Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Amor de Mãe, segunda-feira, 16 de março. Thelma fez uma terrível descoberta durante o aniversário de Lourdes. Ao ver uma foto de Domênico no telão, ela se dará conta que seu filho Danilo, adotado há mais de 25 anos, é o filho de Lourdes. Em pânico, a dona do restaurante começará a passar mal. Não pode ser, podia ser qualquer pessoa, menos ela. Eu falará a Thelma tentando dizer algo para Jane. A médica estranhará o comportamento da amiga e perguntará o que está acontecendo. Thelma dirá que precisa ir para casa, pois está passando mal. Duval a encontra e pergunta se ela está tudo bem. Que cara é essa? A empresária desfaça e diz que só está muito cansada. Depois você explica tudo para o Danilo e para a Lourdes, tá? Mas diz que eu estou bem, só cansaço mesmo. Em casa, Thelma revela toda a verdade para Jane. Ela conta que jamais imaginou que Danilo fosse Domênico e dá detalhes de quando comprou o menino. Nervosa, ela revela do que tem medo. Eu não posso perder o Danilo, Jane. Sem ele, eu morro, dirá ela aos prantos. Jane dirá para a amiga que ela não tem culpa de nada. Mas a pergunta, se ela não acha que esse seja o momento de procurar a Lourdes e contar a verdade. Thelma, porém, deixará claro que não pensa nessa possibilidade. Nem pensar, Jane. A Lourdes tem outros quatro filhos. Eu só tenho o Danilo. Bem ou mal, ela está feliz com a vida dela. Nos próximos capítulos, após matar a mãe de Camila, Jane vai se tornar a segunda vítima de Thelma. Ela armará uma emboscada e matará a melhor amiga sem o pingo de remorso. As cenas da morte de Jane estão previstas para irem ao ar na última semana de março. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto